Em 2009, entre na onda e venha saborear o verão em Peniche. Festival de Sabores do Mar, de 5 a 14 de junho. Uma grande festa gastronómica, temperada com o melhor cartaz desportivo e cultural. Pedro Abornhosa, Tara Perdida, Ana Moura. O palco já está montado e espera por si. 10º Festival de Sabores do Mar em Peniche. Para a Mar.